Olá, em mais um giro de notícias aqui da Operação Mapinguari, no Parque Estadual Guajaramirim, conheço um pouco das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental na operação, bem como as potencialidades daqui da área a ser desocupada. Com uma vasta importância ambiental para o estado de Rondônia, o Parque Estadual Guajaramirim é uma unidade de conservação ambiental que tem sido priorizada pela Sedan, que objetiva o efetivo controle e conservação da região com a Operação Mapinguari. A nossa função aqui nessa Operação Mapinguari é de dar apoio à Polícia Militar do estado de Rondônia, uma vez que a parte operacional toda é dela, em cumprimento a uma decisão judicial. Hoje, além do processo de invasão, a gente tem que se preocupar com a recuperação das áreas. Então, desocupa a área para que, de fato, a gente possa estar trabalhando em reflorestamento, em ações que vão trazer de volta para a natureza aquelas condições que são esperadas. O Parque Estadual possui grandes potencialidades a ser explorada pelo estado. Explica Marcos Trindade. Contextualizando como toda essa unidade de conservação, ela pode nos proporcionar na parte turística, na parte de exploração do crédito de carbono, assim como também a fauna, a flora, manejos florestais. Então, é uma unidade muito estratégica para o nosso estado. Essa operação, ela consolida a retirada de uma das maiores invasões da área pública do estado de Rondônia, demonstrando que o crime ambiental não vai prevalecer. Nós vamos manter nossas unidades de conservação, nosso patrimônio ecológico íntegro. E se quiser saber mais fatos sobre a operação aqui no Parque Estadual Guajara Mirim, continue acompanhando as redes sociais da Polícia Militar e Governo do estado. Obrigado. 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 Obrigado.